Eu vi um negócio legal pra caramba do Ivan, tem até a ver com a Leila Pinheiro, amiga dele, que vai estar aqui, olha eu dando spoiler. Ah, Leilinha, Leilinha, a minha talvez seja a minha melhor amiga, a Leila é uma pessoa, a pessoa, o coração dela, a alma dela, é uma das coisas mais lindas que existem por aí.